Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Um feliz domingo para você, meu irmão, um feliz domingo para você, minha irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias. Hoje a igreja celebra o segundo domingo de Páscoa. É o domingo da oitava da Páscoa. E esse domingo é o domingo em que nós também celebramos a festa da Divina Misericórdia. É o domingo da Misericórdia de Deus. Como quis o nosso querido Santo Padre, São João Paulo II. Sim, é o domingo da Divina Misericórdia. E que de fato possamos, neste domingo, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, os irmãos e irmãs de nossa comunidade cristã, que possamos todos fazer a experiência da misericórdia de Deus, por meio do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Sim, é Jesus ressuscitado que nos garante a experiência libertadora, a experiência consoladora da misericórdia de Deus. E que possamos também, conforme o testemunho de Santa Faustina Kowalska, que possamos também ser testemunhas, que possamos ser missionários da Divina Misericórdia. Irmãos e irmãs, para o programa de hoje, vamos meditar juntos o Evangelho deste segundo domingo de Páscoa, que está em São João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31. João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui, e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que coisa bonita, irmãos e irmãs, esta narrativa da aparição do Senhor ressuscitado, para Tomé. Esse discípulo que num primeiro momento, não acreditou no anúncio do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Oito dias depois que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia aparecido para os discípulos, Jesus novamente aparece, e ali estabelece esse diálogo com Tomé, para arrancar do coração de Tomé a incredulidade. Irmãos e irmãs, há muita gente, que ainda não crê no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. E por isso nós rezamos a Deus, para que de alguma forma, o Espírito do Senhor, possa despertar nesses corações, a fé pascal. A fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, de modo que, estes irmãos e irmãs possam dizer, como disse Tomé, meu Senhor e meu Deus. A fé da igreja, a fé pascal, é fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, que é Senhor e Deus. Aqui, nós entramos numa realidade muito importante para a nossa fé. É preciso proclamar o Cristo vivo, como nosso Senhor, e como nosso Deus. Num desses dias, eu pude dizer aqui no programa, Oração Pai das Misericórdias, exatamente isso, que a fé da igreja, é fé pascal, e a Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, é obra da Santíssima Trindade. Até porque nós cremos no único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, Jesus é o Filho de Deus. E Ele revela a sua divindade, no mistério de sua ressurreição. Por isso, na medida em que nós comungamos, pela fé, o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, entramos na comunhão com o Cristo vivo, com o Cristo ressuscitado, nós também fazemos essa experiência da vida de Deus, na nossa vida, essa experiência de vida eterna, essa experiência da glória de Deus, que nos cura, que nos liberta dos pecados, que anima a nossa caminhada de fé, motiva o nosso testemunho, encoraja o nosso testemunho de fé. Porém, eu gostaria também de destacar o fato de que o evangelista São João, nesta aparição de Jesus ressuscitado, o evangelista São João, ele faz questão de dizer que Jesus deu aos seus discípulos um dom missionário. Jesus apresenta para eles um envio missionário. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Sem contar que um dos primeiros dons do Cristo ressuscitado é o dom da paz. A paz esteja convosco. E nós devemos ser, portanto, com toda a igreja, missionários da paz. Jesus ressuscitado também se manifesta naquelas situações onde a paz se manifesta. Claro, em situações de reconciliação, em situações de perdão, de dar o perdão, de pedir perdão, onde a paz se manifesta, ali se manifesta o Senhor ressuscitado. E por isso, na experiência da misericórdia de Deus, devemos também comunicar essa misericórdia como missionários da paz. Em situações de agressividade, de violência, sabe, de desrespeito à dignidade da pessoa humana, que sejamos missionários da paz. Mas, eu ainda destaco o fato de que nós podemos encontrar o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado na vida sacramental da igreja e, particularmente, eu destaco o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Por quê? Porque Jesus também, ao dar esse envio missionário aos seus discípulos, aos apóstolos, Ele deu a eles o perdão de perdoar os pecados àqueles que humildemente pedirem perdão dos seus pecados. Que nós possamos, irmãos e irmãs, na experiência da divina misericórdia, neste segundo domingo de Páscoa, que possamos ser renovados na graça do encontro com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado, e que possamos ser agentes dessa graça, do Cristo vivo, no mundo em que vivemos. É com essas intenções, nos confiando a misericórdia do Pai, que nós examos a oração Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparar os fracos e receber em vossos braços paternos, este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.